Olá, pessoal, estamos aqui de novo, eu e a Mônica, né, Mônica? Mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, mais um programa, chega junto. Sempre às quartas-feiras, às 19h, por todas as plataformas do JC, né, o YouTube, Facebook, também acompanha a gente pelo Instagram, TikTok, Spotify e todos os outros, Aline Magaceron, Mônica Butteri, estamos aqui hoje com uma pessoa muito especial, ele tem um programa, ele tem um projeto muito legal que ele vai contar pra gente, tem uma história de vida, né? Essa é de superação mesmo, né, amiga? Essa daí não é brincadeira. E eu acho que Deus, ele usou esse moço pra ajudar agora tantas pessoas, né? E agora ele pegou como propósito de vida e continua ajudando, né? É muito bacana. E seja bem-vindo, então, a gente tem aqui hoje o Emerson Luiz da Silva, ele tem 44 anos, pai de um monte de bichinhos de quatro patas, né? E Emerson, conta pra gente. Ah, deixa eu só contar quem é o Emerson. Ele é formado em gestão ambiental e também motorista de aplicativo. Tem um projeto que ele vai falar pra gente, que é o projeto Menino do Dedo Verde, tem uma história bem difícil e delicada aqui em Rio Claro, que ele vai também falar pra gente, dá aulas de agricultura, turismo, rural, proteção ao meio ambiente, paisagismo, jardinagem, horticultura, profissionaliza crianças e adolescentes e até mesmo adultos, né? Ajudando sempre a comunidade. Esse moço, Emerson, seja bem-vindo. Quem é o Emerson? Seja bem-vindo, Emerson. Depois de tudo que eu acabei de falar, quem é o Emerson? Obrigado pelo convite e pela oportunidade. Quem é o Emerson? Tem várias facetas, não tem uma só. Eu sou apaixonado pelo terceiro setor, que é o setor social. Então, desde 2006, eu desenvolvo um projeto chamado Menino do Dedo Verde, que ele foi patrocinado por uma empresa de nutrição animal daqui de Rio Claro, uma empresa muito grande. Pode falar qual que é que... Foi a AgroSeries, nutrição animal. Foi a AgroSeries que patricinou esse projeto em 2006, abraçou essa ideia. Que legal. A gente chegou a atender por volta de 270 pessoas, entre elas. Crianças, adolescentes e adultos, né? Nesse projeto, ele aconteceu na MORG, Associação de Moradores do Jardim Guanabara 2. Atendeu a região do Guanabara 1 e 2, Brasília 1 e 2, Palmeiras e Esmeralda. Que é ali perto de onde fica a AgroSeries, né? Isso, toda aquela região. Lá foi dado aulas de horticultura, noções de jardinagem, né? E levamos as aulas práticas para outras instituições. Entendi. Como foi para o Maria Goretti, para o Lárcio Peridão Prado e para a Escola Negrão, né? Ali do bairro. Esse projeto foi... Participou de um concurso no ano de 2006. Ficou entre os 10 melhores projetos sociais do Brasil. A gente ficou em quarto lugar. Então, é um quarto com gosto de primeiro, né? Que legal, é? E ele ficou depois de um tempo na gaveta e esse ano estou trazendo ele de volta, esse projeto, né? A gente está captando recursos atrás de padrinhos, patrocinadores. Até vão falar um telefone, 19-99-651-5961. Isso, correto. O Marcão vai colocar ali embaixo para as pessoas ajudarem. Esse é o WhatsApp aí. Eu peço para que mande o WhatsApp, porque ligar vai ser mais complicado para atender. Mas o WhatsApp eu consigo gerenciar melhor. O projeto já está ativado ou você ainda está ativado? A gente está na fase da captação do recurso. Captação de recurso. Que bacana. E está instalado hoje em Ipeuna, né? É, a gente tem lá uma base em Ipeuna, mas o projeto pode acontecer em qualquer cidade aqui da nossa região, né? Que bacana. Desde que tenha um espaço que pode ser uma associação de moradores, ou um espaço público, né? Ou uma escola estadual ou municipal, né? Tendo esse espaço e os recursos, a gente leva o projeto até o local. Muito legal, muito legal. Então, aí vocês dão aulas, vão dar, ensinam. Isso, são aulas. Profissionalizantes, aulas profissionalizantes, né? Na área, nessa área de plantio, de jardinagem. É ligado na área ambiental, né? Então, você vai ter aulas de educação ambiental, de horticultura, produzir alimentos de forma mais orgânica, né? Mais saudável, sem uso de venenos. E também sobre cultivos, né? As técnicas de cultivo, como que se faz para cultivar. Então, esse que é o caminho. Que legal. E você sempre foi ligado nessa parte de jardinagem. Sim, sim. Também fui professor de bonsai. Teve uma exposição de bonsai no Museu Amador Bueno. Já faz alguns anos também, né? Nossa, bom dia. Até foi o jornal que foi fazer a cobertura. Que legal. Que bacana. Acho lindo. Muito legal. Essa parte de mexer com a natureza, assim, é muito bom. Sim. Às vezes, a gente faz alguns workshops no shopping, lá no espaço ambiental do shopping. Cursos gratuitos também, que é uma parceria com o shopping daqui de Rio Claro. Que bacana. Que legal. E por que a gente falou que ele é uma pessoa usada por Deus para ajudar essas outras pessoas? Porque esse moço, ele passou um apuro muito grande. Passou. Passou. A gente até vai ter que hoje ser muito cautelosa, delicada. Porque, assim, eu sou. Muito. Muito. Eu também. Você jamais em cintro. Entendeu? Então, você vai com calma hoje, tá? Porque o Emerson, ele, assim, todos aqui em Rio Claro conhecem histórias, já ouviram, já se assustaram, já se impressionaram com muitas histórias que já contaram aqui de Rio Claro, do maníaco da bicicleta. Que era o Laerte Opinelli. Opinelli. Que vitimou muitas e muitas crianças. Mais de cem, né? Estima-se mais de cem crianças e tal. E o Emerson aqui, mexendo com essa parte de jardinagem e tudo mais, ele teve contato com esse ser, com essa coisa, com esse homem. E estima-se, pelo tempo, que o Emerson foi a primeira vítima, foi uma das primeiras vítimas do Opinelli, que tentou agredi-lo, que tentou, ele conseguiu, talvez porque você tinha, acho que, 17 anos, né? É, 17 para 18, mas eu era mionzinho, magrinho, e eu mancava de uma perna. Eu sou deficiente físico, né? Entendi. Naquela época, a minha perna esquerda tinha uma diferença de 7 centímetros. Nossa. Passei por três procedimentos cirúrgicos que alongaram a perna para não mancar mais. Vai contar para a gente isso. Também. Essa cirurgia. E daí, ele viu em você uma criança frágil. Indefesa. Sim, sim. E como assim? Você consegue? Você estava onde? Onde você estava, né? Então, vamos lá contar. Eu vou começar, como se diz, pelo início. Pelo começo. Por favor. Vamos contar primeiro quem que é o Laerte e depois o momento que a gente... Você contropõe. As duas vidas ficavam se cruzando, né? Entendi. Nessa história. O Laerte, existe uma suspeita que a primeira vítima dele foi antes dele fazer 18 anos. O que levou a ele, levou ele, na realidade, a uma internação no hospital psiquiátrico Sayon de Araras, porque ele era morador de Araras. Então, essa suspeita é que ele matou o próprio primo e um ajuste ali da justiça. Talvez, naquela época, não tinha uma cadeia para o menor. Então, ele foi enviado... Então, isso antes dos 18. Antes dos 18. Porque ele era um deficiente, uma pessoa com problema mental e por isso foi colocado nesse lugar. Não se sabe se foi por causa desse aspecto aí, talvez, psiquiátrico dele, né? Ou se foi por causa do crime. Ah, é um crime. É. Ah, e não tinham de colocar a cadeia e colocaram ele no hospital. Isso, ele é no hospital psiquiátrico. Não tinha Febem aí, na época. Não, na época dele, acredito que não. Não existia ainda Febem, né? E quando ele faz 18 anos, ele recebe alta do Sayon. Hum, pronto. Então, a história... Então, por isso que se fala que o Laerte, ele matou, assassinou aí durante 30 anos. Ah, então... Então, ele é o serial killer mais longo na série de assassinatos e tem depoimento dele, né? Existem até documentários que falam que ele diz que quando ele fez a vítima de número 100, ele parou de contar. Ah, então tem muito mais. E todas as vítimas dele, ele possuía um caderninho na qual ele colocava os nomes das vítimas. Ô louco. Né? Eu acredito que o Laerte, ele não pegava crianças de forma aleatória. Ah, você acha que ele ia ali e pesquisava antes? Vamos dizer, no meu ponto de vista, eu acredito que, vamos dizer, que ele pegou uma criança de janeiro de 86. Aí, quando foi em janeiro de 87, ele buscou o mesmo perfil. Ah, entendi. Né? É requinte de crueldade e assim... E qual era o perfil? É, aí que tá. Eu acho que o perfil dele, eu acho que ele tentou, talvez, com... Eu não sei a idade, como dizem, da história do primo que foi morto, né? Talvez aí a delegacia, sabe? Sim. Os pomenores das histórias, né? Mas eu não sei essa questão. Mas eu acredito que, talvez, ele tentou uma pessoa mais velha, ele viu que ele não conseguiu, aí ele baixou a idade. Ah, entendi. Entendeu? Porque existe um outro documentário que tem um conhecedor do Laerte, né? Que, durante a entrevista, ele fala assim, ó... Um dia eu questionei o Laerte e falei, Laerte, por que você pega crianças pequenas? Aí ele fala, porque as grandes me dão trabalho. Nossa, as grandes, tipo o Emerson, né? Que foi, e você deu uma machadada nas costas. Isso, eu usei um cutelo de cozinha, né? Porque você tava ali mexendo, era a sua ferramenta? É, era a ferramenta lá do meu patrão, que a gente usava pra cortar estaca de planta pra fazer muda, né? Então, tinha algumas estacas de planta que eram mais lenhosa. Então, você tinha que cortar as estacas pra fazer muda. E isso aconteceu em dois momentos. Então, vamos lá, quando a história se encontra. Foi lá no bairro da Cidade Nova, onde que existia um comércio muito grande, famoso, que hoje está fechado. Na rua de baixo, existia um terreno de esquina, que pertencia a essa família desse amigo meu, né? E ele tava montando um viveiro de plantas lá. E eu, na época, estava aguardando uma cirurgia de alongamento de fêmur. Porque eu já não conseguia mais andar, permaneci muito tempo em pé, porque sentia muita dor, né? Eu tinha uma diferença aí de 7 centímetros da perna esquerda para a perna direita. Quantos anos você tinha? 17. É, acho que tinha acabado aquele estirão, né? Que a criança tem. Porque quando eu descobro o meu problema, foi por volta dos 13 anos, que eu começo a mancar com 2 milímetros e chegar aos 17 com 7 centímetros. Entendi. Bastante, hein? E tinha até os 18 para operar. Tinha só até aquele ano para fazer essa cirurgia, né? E eu, então, eu ficava lá, me ocupando, né? Sozinho, fazendo muda de plantas. Isso foi no período da tarde. Eu vi que desceu um senhor pela rua ali, na lateral. Passou-se algumas horas, uma hora e meia, duas horas, mais ou menos, que eu não lembro. Subiu. Aí ele mexeu comigo pelo alambrado. Eu lado de dentro e lado de fora. E eu sou kardecista, né? Para quem não sabe, eu sou espírita. E sempre tive uma sensibilidade bem aguçada. Aí ele começou a puxar conversa. Perguntar meu nome, quantos anos eu tinha. Ele morava em Rio Claro nessa época ou ele só vinha andar? É um trecho que a gente vai chegar nessa história aí. Ai, entendi. Desculpa. Então, vamos chegar nessa história. E aí ele começou a perguntar nome, idade. Aí as vozes começaram a falar. Mente. Aí menti. Falei que chamava Anderson. Mentei a idade. De 17, falei que eu tinha 12. Aparentava, porque era menor. E ele falou, então você não quer ir comigo ali no barracão, me ajudar? Porque eu marquei com um moço, ele não foi. Falei, não posso, porque meu patrão está para vir e hoje não dá. Falei, vem amanhã. Eu falei, vem amanhã. Aí ele foi embora. Depois de tanta tentativa ali, né? Viu que não ia sair nada, foi embora. Cheguei em casa, contei para os meus pais. A gente foi na delegacia da mulher do menor. Que na época era a doutora Adriana, né? Ela atendeu tudo e no dia seguinte mandou os investigadores no local. Aí olharam o terreno, tudo. E na casa do lado morava esse tio desse amigo meu. Avisaram lá. Lá a casa tinha segurança. Foi avisado a segurança da casa, os funcionários da casa. E até os investigadores ficaram lá na área de serviço, né? Para esperar. É, e eu lá no terreno. Porque eles tinham visão inteira ali do terreno, né? Entendi. Mas quem estava no terreno não tinha visão da casa, pelo vidro ser escuro. E passou-se horas e horas e horas e ele não apareceu. Aí a polícia saiu, foi embora. Falei, ó, qualquer coisa você avisa. Aí eu acho que foi um sábado, um domingo, né? Passou. Eu não lembro se foi uma segunda ou terça-feira. Estou eu lá fazendo, enchendo o saquinho de terra para colocar as estacas, sentado num banco e de costa para a rua. E o terreno, ele era inclinado para o fundo. Então, para subir, ele era um aclive e para descer um declive. E quando eu olho assim, eu vejo minha sombra maior, mais alongada. Ele estava atrás de você. Ai, estou ficando nervosa. Ele já estava dentro do terreno, atrás de mim, muito agitado. Nossa! Ele estava bem pertinho. Sim, não, ele estava atrás. Ninguém avisou, nenhuma das entidades te avisou. Ninguém te avisou. Brincadeira, hein? É, na hora, como é que precisa? É, exatamente. A próxima vez, fala, viu? Não me deram plantão, não me deram plantão. Mas tem que levar na brincadeira. Tem, tem que levar, tem que levar. É, muito pesado. E a coisa é pesada. É. A primeira coisa que eu fiz, você se assusta, porque ele estava já atrás de mim, no terreno. Ele era grande, né? Grande, forte, né? E eu olhei para a rua. Na Cidade Nova, depois do almoço, como é um bairro de aposentados, eles dormem. Dormem. Você pode falar incêndio, o que for, não vai sair ninguém na rua. Morre todo mundo ali, né? Ai. E eu olhava, não aparecia uma alma sequer ali, viva, né? É, então. Na rua ali, naquele momento. Olho para a casa desse tio, desse amigo. Tento dar sinal que ele está lá também. Aquele dia, a funcionária, parece que ela morava no emprego, ela foi tirar o cochilo dela. Tinha que ser, né? E o segurança no quintal não ia ver nada, porque tinha que ser, como era um sobrado, via quem estava na área de serviço. Conseguia ter a visão do terreno. E ele, bem agitado, 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 eu falei assim, eu preciso ter calma. Eu comecei, aonde você mora? Ah, eu moro no bairro de cima. Então, como ele estava, aí eu virei para ele, ele estava de costas para a rua, então ele estava de frente para o horto, o bairro de cima, é a Bela Vista. Aí eu falei assim, mas você mora lá? Aí ele falou, é, eu moro com uma senhora e um rapaz. Falei, é. Aí ele falou, mas lá não tem como ir, não. Ele queria que você fosse para a casa do Lá. Que acompanhasse ele. E ele estava com uma camisa bordô, escura, de manga comprida, e uma calça de linho. Eu percebi... Estava até arrumado, então. É, era a roupa que ele usava. Sempre. Eu acho que ele era doação, que ele ganhava. Entendi, entendi. Porque ele levava a vida de engraxate de porta de bar, né, o Laerte. E eu percebi no bolso dele um volume, né. Depois eu descobri que aquele volume eram essas cordões de pião que ele usava para estrangular as vítimas. Entendi. Então ele estava enrolado e estava no bolso. Como era uma calça social e estava justa, então você vê o... Direitinho o volume. Sim, o volume no bolso. E ele muito agitado, muito agitado, né. Teve momentos que ele teve, vamos dizer assim, uma animação, né. E chegou a levantar a mão para mim, começou a ficar mais agressivo. Ah, porque você foi falando que não ia acompanhá-lo. E aí eu estava tentando ganhar tempo para ver se alguém via... Alguém acordava, né, pelo amor de Deus. Você não gritou, nada? Não adiantava, porque se ele me desse um soco, eu ia desmaiar. Verdade. Nossa, então você teve uma presença de espírito. E se eu... Uma proteção. Aí teve um momento que ele falou assim, ó. Você entra aqui, tal hora. Você sai tal hora para almoçar. Ele estava te fiscalizando. Você volta tal hora do almoço. Ele sabia tudo. Você vai embora tal hora e você manca da perna esquerda. Que medo. Aí você gelou de vez. Eu respirei e ele falou, vamos. Aí eu fui até o alambrado, onde estava a mochila pendurada. Eu tinha uma pá enferrujada pela metade e um cutelo. Eu encostei a pá no alambrado, coloquei o cutelo na mochila. E ele, vamos, vamos, vamos. E muito agitado. Eu só pedi a Deus que me guardasse e me protegesse. Tadinho. E pedi para os seres de luz, né, fizessem presença ali. Aí ele falou, vamos, o que você está fazendo? Eu enfiei a mão na mochila e virei e taquei. Ah, e ele estava de costa? Aí não, ele estava de frente. No que eu virei e taquei, falou, o que você está fazendo? Virei e taquei e ele virou as costas. No que ele virou as costas, eu acertei nas costas. Ele caiu no barranco gritando. Ele levantou, subiu o barranco, correu para a rua, virou a rua ali lateral, que era parelepípedo, caiu novamente, levantou. Nossa, então foi uma paulada mesmo. Foi. Aí ele correu até o final dessa rua e já tinha ali o orto. E entrou no meio do orto, porque a ideia dele era levar num barracão abandonado, que parece que tinha sido fábrica de mel ali no final dessa rua, que fazia fundos com o orto. Porque lá ele ia fazer o que quisesse, arrastar o corpo e ninguém ia ver. Aí depois ele jogava ali mesmo. Sim, descartava ali. Então é o que ele fez com a maioria das vítimas dele e foram encontradas em mata, né? Em Rio Claro, infelizmente, somente duas ossadas. E aí eu saí de lá, né? Bati no portão. Veio a empregada, veio o segurante. Falei, é ele, ele está aqui, ele veio. Aí eu falei, liga para a polícia. Ligaram para a polícia e falaram que eu tinha que ir até a delegacia. Meu Deus. E fui à delegacia. Nossa, sozinho. Sozinho, de bicicleta. Manco. Desesperado. Deu um espírito de te ajudando naquela hora. Aí cheguei na delegacia. Ah, a gente mandou um investigador lá e não achou nada ainda. Até o momento, a gente não achou ninguém. Que coisa. Aí passou-se o quê? Aí eu nem voltei mais para o local. Passou o quê? Duas, três semanas eu interno em Ribeirão Preto para fazer a cirurgia. Passo por três cirurgias. Uma por mês. Seguido. Aí você ficou direto. É. Direto. Passei por três cirurgias, mais três meses de reabilitação. Então foram seis meses. Dessa história. E começou a aparecer no jornal. Ah, desapareceu uma criança. Passava um mês, dois meses. Desapareceu outra criança. Eu via o jornal, tudo. Falei, nossa, né? E você não tinha ligado uma coisa para outra? Não, nada, 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 nada. Aí prenderam o maníaco das crianças. O maníaco da bicicleta vermelha. Como falava, o homem do saco. Eu via no jornal aquele homem lá de barba, né? Eu falei, mas será que é essa pessoa? Aí quando foi em janeiro de 2000, um programa de TV volta de férias ao vivo e mostra ele, o Laerte, sem a barba e fazendo o gesto com a mão. Igualzinho. Igualzinho. Aquela noite eu não dormi. Nossa. Não dormi. O que foi que a sua ficha? Porque essa história virou uma história nacional. Depois até internacional. O caso de Rio Claro, né? Para quem não sabe. E aí você foi ver o perigo que você correu. Aí que começou a cair a ficha. E naquela semana, né? Estava saindo matéria de que iam soltar o Laerte porque não tinha uma prova viva. Jesus. Que mantivesse ele preso. Então você era a prova. Faltava uma peça no quebra-cabeça ali para poder... Falar que é realmente ele. Ligar toda a história. Porque ele ia ser solto. Meu, que responsabilidade, né? Porque tinha que provar que era ele. Eu ouvi a matéria naquela noite, não dormi. No outro dia fui... Você já tinha 18 anos? Eu tinha 20. 20? 20. Mas não tinha 21. Nossa, então isso já tinha passado 3 anos. Isso. Aí quando... No dia seguinte, fui até a empresa e falei, olha, eu preciso ir na delegacia. Aconteceu isso assado. Eu quero lá fazer o reconhecimento. Se for ele, eu vou falar que é. Se não for, eu vou falar que não é. Pronto. Assim que funciona, né? Porque às vezes eu vi na TV e não é. E quando eu cheguei lá na delegacia, estava cheio. A imprensa. Todo mundo. Eu falei, não, eu não vou entrar por ali. E eu vi uma policial militar, contei pra ela o que tinha ocorrido e pedi se podia entrar pelos fundos pra conversar com a delegada. Pra não se expor tanto também, pelo amor de Deus. Ela falou, claro que pode. Me levou pra uma sala, chamou a doutora Sueli, fui lá conversar comigo, né? Eu contei do ocorrido. Ela falou assim, teve boletim de ocorrido? Eu falei, teve, foi feito um boletim. Que bom, né? Na época. Falou, você tem ele? Eu falei, eu não tenho, mas tem um boletim. É, tá aí. É, o policial fez. Alguém tem que estar em algum lugar. É, o responsável da época era a doutora Adriana, a delegada da, né? E ela falou, tá. Ela falou assim, mas machucou ele? Eu falei, olha, eu taquei o cutelo, ele caiu no barranco e ele gritou bastante. Então, se ele tiver uma marca nas costas... Ela falou, mas você viu o sangue? Eu falei, não deu pra ver sangue, por quê? Ele estava com a camisa social, bordou. Ele bordou, né? Eu sei que ele gritou e depois ele caiu novamente na rua. Ela chamou o investigador e pediu pra que fosse até a cela. Tiraram a roupa dele e ele tinha cicatriz. Olha. Né? Aí o que acontece? Aí vem a parte complicada da história. Aí vem a imprensa. Uma imprensa cincionalista. Ah, que a gente sabe, né? Ao vivo. Ah, não te colocou assim, né? Sim. Te colocou, te pegaram. Sim, sim. Assim, como a gente está aqui. Não acredito. Ao vivo. Mas ninguém ali te resguardou. Eu entrei em estado de choque. Imagino! Ele também entrou em estado de choque. Ele estava na sua frente? Sim. Botaram vocês? Sim. Frente a frente? Ah, eu achei que era só o... Não, não. O jornal. A careação assim, ó. Cara a cara. Sim, sim, sim. E todo mundo está aqui. Sem proteção, sem nada. E ele olhando pra você? Ele olhou pra mim e começou a gritar. Me tira daqui. Ele gritava. Me tira daqui. Me tira daqui. Me tira daqui. Isso passou ao vivo? Ao vivo. Ao vivo? Ao vivo. Tem até jornais que estão lá escritos assim. Vítima reconhece. Laerte ao vivo. Meu Deus. Né? E... Nossa, chocada agora. Também. Sim. Ele começou a gritar demais. Me tira daqui. Eu acho que ele lembrou de tudo. E aí falavam. Conta pra gente como que você machucou as costas. Mas aí você não conseguia falar? Você conseguia? Não, eu. Ele que tinha que falar. Foi ele que machucou? Ah, tá. Estavam mexendo com ele. Estavam mexendo com ele. Entendi. Conta pra gente. Como que ele machucou as costas? É. Como que ele tem aquela cicatriz nas costas? Eu fiquei travado. Travado. E o medo? Pavor. Eu não conseguia nem pensar, nem raciocinar, nem se mover, nada. Ai, que judiação. Aí passou essa parte, veio um delegado de São Paulo que estava lá e falou assim, você pode levar nós até o local onde ocorreu? Falei, posso. Na minha ideia, eu falei assim, eu acho que é pra, igual polícia científica, né? Ver onde eu tava, onde eu taquei, onde ele tava. Explicar tudo. Pra ver se a força, não sei, a física, se explicar os fatos, né? Leva até o local, aí toca o celular desse delegado, ele atende, ele fala assim, ele está aqui, pode vir. Eu falei assim, eu acho que é a parte técnica da polícia. Levaram ele lá? Não. Ele trouxeram aquele jornal de São Paulo, que você torce, sai sangue. Notícias Populares, não era? Na época. É, alguma coisa. Que agora acho que nem existe mais, eu acho, né? Eu acho que deve, eu não sei. Balanço geral? Não, mas acho que era jornal impresso. É impresso, escrito. Notícias Populares, não existe mais, eu acho. Né? Acho que acabou. Acabou em sangue. Acabou, acabou. Literalmente. E aí chegaram lá e começaram a fazer perguntas, qual que era o tamanho do Lert, se eu era garoto de programa. Mas qual a função? Que não tinha nada a ver. Que tristeza, você já passando por tudo aquilo que você tava passando, né? Eu acho assim, você deve ter tido neurose, deve ter tido depressão, traumas, né? Sim, sim. Acho que traumas é uma palavra mais certa. Ninguém resguardou a vítima, gente. E de repente você tem ainda que lidar com isso. É como eu disse na conversa, eu falei assim, eu tinha 20 anos. A polícia pode me ouvir aos 20, mas não pode me expor, porque eu não tenho 21. 21, você é ainda menor, assim, né? Você não é emancipado ainda. No outro dia seguinte, eu era capa de tudo que era jornal, revista, TV, né? Aí a vida virou uma bagunça. Era tipo assim, o sobrevivente do Orpinelli. É. A última vítima viva. Imagina a sua vida. Aí começaram a achar que... Ah, será que ele era garoto do programa? Será que aconteceu mesmo? Sim. Será que ele não tá inventando? De um minuto pro outro, você virou de vítima pra réu, né? Exato. Eu virei... O culpado. O culpado. Né? Você provocou. Aconteceu de uma vez entrar no banco, as pessoas da fila saíram do banco, começaram a me rodear, eu comecei a ficar em estado de... Choque. Choque, fobia, querer sair do local, né? Passei a ter medo. Então, se eu andava na rua por mais de uma quadra e percebesse que tivesse alguém também, fazendo essa mesma rota, eu ficava desesperado, né? Desenvolvi a síndrome do pânico. E paguei um preço caro por isso. Falei assim, ah, mas depois o Lerde foi preso. Tá, ele foi preso. Eu também fui preso pelo que foi causado comigo. Isso. A forma que foi exposta, né? Porque eu fiquei anos e anos sem poder se socializar com as pessoas, com medo de frequentar lugares, com muita gente, de falar em público, de dar entrevista, né? É, e era uma coisa que poderia ter sido evitada, né? Sim, sim. Se tivesse tido o maior cuidado... Cuidado com a vítima, né? Se colocado no lugar da vítima, né? Isso é importante demais. Ou se tinha um protocolo e não foi cumprido, ou se não existia, né? Hoje eu acredito que tenha um protocolo para lidar com isso. Porque hoje a mídia tá mais... É, tem que ter, gente. É, em cima. Olha, eu acho assim... Isso já foi em 2000, a parte da imprensa. Então tem 24 anos. São 24 anos, mas sempre essa parte da imprensa ter o respeito, tem que ter respeito, tem que preservar a vítima e tudo mais, sempre existiu. É muito triste. É, igual, fui perguntado pra mim num outro podcast lá em São Paulo, mas o Estado, Emerson, te deu apoio? Pois é, o Estado. Te deu alguma coisa? Eu ia te perguntar isso. Falei, nunca, nunca bateu na minha porta, nunca me ofereceu nada. Porque geralmente eles falam que eles não deixam nem a gente falar se não tiver a presença de um advogado, não tem isso. É, mas não foi isso. O Estado foi ausente. Negligente. Né? Em todo... E não te ofereceu, por exemplo, ajuda psicológica, nada. Não. Ninguém te ofereceu isso. Eu comecei a desenvolver pânico, resolvi morar sozinho pra enfrentar o pânico. Meu Deus. Aí eu tinha lá, meus cachorros, né? Eu tinha lá uns sete pudos em casa. Coitado desses pudos. Eu não imagino que eles não aguentavam. Quando eu ia pra dentro de casa... Cada um era psicólogo de um minuto, né? Quando eu entrava pra dentro de casa, todo mundo tinha que entrar. Eu ia pro quarto dormir. Além de eu fechar a casa, eu fechava meu quarto e uns sete junto comigo. Eles também iam gritar, mas se tinha alguma coisa... Se entrasse alguém lá, tinha chance de morrer por acidente doméstico. Só se fosse tropeçar um dos cachorros e cair. Né? Mas eu... Até que um dia, infelizmente, eu tinha que encontrar com a minha mãe no shopping, aqui em Rio Claro. Falei, ah, mas preciso conversar com você. Você sobe. Eu tava morando na Vila Paulista nessa época. Que é ali pertinho do shopping. Isso. Eu morava ali na 35, mais ou menos. Eu tive uma crise aquele dia. Na rua? Em casa. Em casa mesmo. Eu precisava ir lá, conversar com ela, mas eu tava... Era um medo, pra quem tem síndrome do pânico, ele nem sabe o motivo mais do medo. A fonte do medo. É um medo muito profundo, que você não identifica. Ah, eu tenho medo de aranha. Não é aranha. Ah, eu tenho medo de chuva. Não é a chuva. Foi o trauma, né? É, era um medo tão grande que naquele dia, pra eu sair de casa, tomei 40 comprimidos de calmante. Ah, pronto. Pra sair. Não saiu, né? Saí, cheguei até o shopping. Cheguei na frente dela, apaguei. Ainda bem que foi na frente da mãe, né? Apaguei, ela sem entender porque eu desmaiei. Correu pro... Olha o desespero das mães, gente. Pro pronto-socorro. Aí, a primeira médica que atendeu, ah, ele é usuário de droga? Ela falou, não, meu filho nem fuma e nem bebe, como que ele é usuário de droga. E você tem uma cara tão boazinha, de menino bonzinho. Ela tá homem ferrando na história. E todo mundo te ferra, meu. É garoto de programa. Ela queria pegar o sinal de espírito, não te ajudou. É. Ela se chamou de drogado, pelo amor de Deus. Só paulada. Meu Deus. Só paulada. Aí, o que acontece? Eu volto. Minha mãe leveu pra casa. Fez uma lavagem? Não, nesse momento, não. É quando dá um... Acho que deu um apagão e voltou. Aí, quando voltou em casa, eu apaguei e não voltei mais. Gente, eles tinham que ter... Aí, minha mãe voltou pra UPA. Aí, tinha trocado de médico. Aí, a médica que atendeu falou assim, vai na casa dele, olha nos lixos. Lixo de banheiro, lixo de pia. É, pra ver se não tem nada. O que que é? Aí, descobriu lá a caixa do calmante. Aí, colocaram, fazem a lavagem lá, estomacal. Carvão. Carvão. E colocam um medicamento pra cortar o efeito, né? E a médica até fala assim, olha, você bateu na trave. Olha. Várias vezes, né? Pelo amor de Deus. Várias. É, eu tenho aí. Sete vidas. Eu acho que é mais, hein? É bem mais. Ai, é. Eu sou. Eu acho que eu sou golden. Ai, meu Deus. Não morre mais, né? E nessa história aí, né? Que aconteceu esse trauma, por causa disso, isso vira um boletim de ocorrência, pra quem não sabe. Claro, porque é como se eu tivesse tentado tirar a sua vida. De suicídio. De suicídio. E não foi. Foi por causa de uma crise muito forte. E fui obrigado a fazer terapia. Fiz terapia por um tempo, tudo, né? Hoje, graças a Deus, eu consigo viver bem, né? Não vou falar que você fica 100%. Você faz terapia ainda? Parei. Mas eu sei hoje o que me causa gatilho. E é interessante, a gente fala assim, ai, tive que fazer terapia, fui obrigado. Mas, muitas vezes, essa terapia é a solução, né? Foi muito necessário. A enxergar o problema que você tá vivendo e falar, poxa, o que as pessoas também falam assim, ah, Emerson, você não deveria ficar falando sobre o caso. Eu falo, falar do caso é a terapia. A partir do momento que eu conto aquilo que fez eu sofrer, que me machucou, que me causou danos aí, eu tenho que falar. Você começa a lidar com ele. Lidar com o problema. Você passa a processar o problema, né? E, nesse ano de 96, quando ocorre isso, em 97, eu sofro um segundo atentado de um outro pedófilo. Ah, não. De um outro segundo. Que esse, a polícia fez a campanha e pegou. Como eu morava no Guanabara, e estudava no Batista Leme, de manhã, então eu tinha que sair muito cedo de bicicleta. E você tinha quantos anos? Eu tava com, deixa eu lembrar aqui, 18. 18? É, 17 para 18. Então foi quase na mesma época. Isso, foi. Foi um atrás do outro. Aí, esse daí, eu, eu indo de bicicleta, indo na rua 1, ele vem e tá com o carro em cima de mim. Fala assim, quantos anos você tem? Eu fico assustado, entro já uma rua contra a mãe e vou contra a mãe até chegar no Batista. Eu já vi essa história, né? E aí, toda vez que ele passava na frente da escola, ele diminuía a velocidade do carro e ficava olhando eu. Passava, ficava olhando. Aí fui na delegacia, contei o que tava acontecendo, o investigador ficou lá esperando, falou, é, mas quando for ele, você dá o sinal. Ele passou, ele falou assim, dá o sinal pra ele parar, eu dei sinal pra ele parar, aí o policial correu atrás dele e fugiu. Eles entraram no carro, a polícia foi atrás. Pegou. Ah, que bom. Esse era um marceneiro, que dizia que estava indo no Floridiana, parece fazer um trabalho, que ele estava atrás de garotos pra formar um time de futebol. Ah, sim. Não é abordagem. E ele é daqui. Era daqui. Foi preso? Não, não foi preso. E ele foi, a delegada lá falou que ele deveria manter uma distância de 100 metros de mim. É, como não tem nada, eles não prendem, né? Assim. Então, não foi só um caso que eu acabei passando, foram dois. E daí você ficou com medo mais ainda também, né? Sim, sim. Por isso que eu... De encontrar esse cara de novo. Sim, sim. E até, às vezes, as pessoas falam, ah, mas você tem medo. Tive muito medo. O medo era o quê? Ah, mas o Lart foi preso. Eu falei assim, sempre tem um doido que vê nele um artista e quer continuar. Sempre tem, né? E quer continuar. É, se espelha naquela coisa. Isso, e quer continuar o que o outro fez. Aham. Né? E, então, nessa história aí, me gerou muita dor. Hoje, eu falo, comento. Por quê? É uma faz parte da terapia. E quando ele estava já preso, toda vez que falavam, ah, vamos soltar o Lart, aí eles que falavam assim, mas você não pode dar uma entrevista pra tentar manter ele preso? Falei, tá. Se for pra manter ele preso, aí eu já tava com mais de 20 anos. É, mas na delegacia, né? Não pra imprensa, né? É. Aí eu acabava dando entrevista, mas pra manter ele preso. Pra que ele não saísse de lá. Entendi. E quando foi em 2013, eu tava em Porto Alegre, em janeiro, recebi uma ligação falando... Que ele foi morto, né? É, falando que ele tinha sido encontrado morto na cela, porque parece que ele tava com um quadro de pneumonia, que se agravou, e acabou falecendo ali na cela. E ele ficou, o tempo inteiro que ele ficou preso, eu me lembro, alguma coisa que eu vi, que acho que foi até um vídeo que você me mandou, que ele ficou sozinho, ele ficava só excluído, né? Porque os outros presos queriam matar ele, né? Isso, porque logo que ele vai preso, ele tem a orelha quase decapitada. Cortam a parte da orelha dele. Por causa da gravidade dos crimes que ele cometeu, né? Isso porque ainda o povo não sabia de toda a história. Ali dentro era resguardado. Porque tem as leis da prisão, né? Que eles falam que, ah, o cara é estuprador de criança, alguma coisa assim, eles... Porque a maioria, muitos dos que estão presos, também são pais. São. Então, assim, pô, ninguém quer que faça mal pra uma criança, que faça o que esse cara fez com as crianças, então... E foram aí dias bem complicados e bem pesados também nessa história. Aí te chamaram novamente, aí reacendeu tudo de novo... É... Né? Aí voltou essa história, todo mundo comentar nos podcasts, né? É, imagino, não tem sossego. Então, você reviveu isso muitas e muitas, muitas vezes. Eu falo que... Eu morei 10 anos em São Paulo. O tempo que eu morei em São Paulo, eu não lembrava de nada. Verdade. Não lembrava de nada. Apagou. Apagou. Eu falo que toda vez que eu entro em São Paulo, muda a pessoa. Ah, imagino. Muda o Emerson de lá. O ambiente muda. Uma que lá você não tem tempo nem de pensar. E outra, você não conhece ninguém, né? A cidade enorme. É, outra história. É. Mas toda vez que eu estou em Rio Claro, eu tenho a sensação que eu vivo um loop infinito. Entendi. Né? Porque eu estou na cidade que aconteceu, eu passo pelas ruas, eu vejo o orto. Eu estou me lembrando. Né? Como você disse, né? Eu sou motorista de aplicativo. Quando não é passageiro, comentando, é... Comentando, principalmente, estudantes da Unesp, né? Que são novos na cidade. Ah, existe uma lenda urbana aqui na cidade. Pronto. É que existia um cara que matava e levava pro orto. Você fala o quê? Você fala? Ah, lenda. Ah, eu sei. Não é lenda, não. Olha, olha... Eu faço parte dessa lenda, tá? Eu sou irmão da loira do banheiro. Somos tudo parentes. Cuidado que sou eu. Mulher de branco. Eu falei assim, olha, não é lenda, não. Eu falo, não é lenda. Aí eu falei, não. Eu falei, não. É história real. Ele matou, graças a Deus. Ele morreu. E eu sou a única vítima viva. Aí a pessoa arrepia. Eita, peraí. Mas eu acho bacana isso. É, você levar dessa forma, mais leve. Eu tenho certeza que, assim, eu ouvindo você falar, olhando pra você, a gente vê, assim, muitas vezes, assim, você... Você sente. Sente muito, né? Você vê a sua boca, de repente, às vezes, treme. Porque, assim, você tá sentindo, você tá vivendo tudo. É o que... Lembrando, né? Uma das pessoas que vieram aqui, elas falaram, assim, que ela teve um probleminha com os filhos, tal, quando logo que nasceram, tal. Hoje eles estão bem, tal. Mas, quando ela conta o que ela passou com os filhos, o cérebro dela faz ela reviver tudo de novo. É como se ela estivesse ali, presente. É como se ela estivesse vivendo tudo de novo. Sim, sim. Então, assim, você contar isso, você, com certeza, se fortalece, eu acho, que você se torna cada vez mais forte, mais resiliente e tudo mais. Mas você ainda sofre com isso. Sofre por tudo que você passou, pelo desgaste que você teve, pela exposição absurda que você teve, que foi absurdo, né? Assim, as pessoas duvidarem ou te colocarem de frente com um maníaco e tal. É absurdo. Ou distorcer a verdade. Distorcer a verdade. Não, o pior é distorcer, né? E, assim, conta pra todo mundo uma mentira. Depois você vai tentar descontar aquela mentira. Você pode descontar pra metade. A outra metade vai continuar contando a mentira. É, porque a mentira é... E você foi a vítima ainda, né? A mentira, eu acho que o povo aceita mais do que a verdade. Infelizmente. Infelizmente, tá tudo revirado. Dá mais ibope também, né? E teve um período, né? Que quando eu tava dando aula de bonsai, que cada bonsai tem um movimento, um estilo e tem um significado. Sim, é lindo. E eu levei a turma de alunos no horto pra gente estudar formas de árvores, né? Porque faz parte ali do cultivo de bonsai. Pra você entender os movimentos de árvore. E eu não consegui ficar nem meia hora lá. Energia. E eu escutava elas gritando. Ai, que horror. As crianças. É pra você ter essa sensibilidade. É. Eu tô falando e estou arrepiando. E, então, eu senti a presença, eu senti a sofrimento, eu senti a dor. Eu tive que chamar os alunos, vamos embora, vamos embora, que tem que ir embora. Porque tava ficando pesado pra mim. Pesado demais. E nunca mais entrei no horto. É, também. Né? É. É isso. A gente vai descobrindo as formas de se defender dos traumas também, que é importante, né? Os gatilhos, igual você tá falando. Sim, sim. Eu tive vários gatilhos. Tenho até hoje, né? E tento lidar com um deles que é bem complicado. Uhum. Que é bem difícil. Entendi. Né? É. Mas é exatamente isso que você falou. Você transformou os seus traumas em algo bom pra outras pessoas, né? A gente tava... Pra ajudando. A gente tem que ver desse lado. Porque, assim, você acabou criando esse projeto, esse menino do dedo verde, que é pra tirar as pessoas do ostracismo, da ociosidade, né? Sim, ficar na rua. Vamos lá aprender alguma coisa. Dando uma profissão, né? A pessoa sair daquela vida. Sim, sim. Exatamente. E, assim, isso é bacana. Passar valores. Através de tudo que você passou, você poderia virar uma pessoa amarga, uma pessoa rude, uma pessoa que não... Ou até ter pirado mesmo, né? Se fechado, se fechado com o mundo. É, mas não. Depressão, tristeza. Você falou, não, eu vou fazer disso, eu não vou me fechar nesse mundo de passado. Vamos viver o presente, vamos viver o futuro. Sim, sim. Como é que você tirou essa força pra fazer? Porque é muito delicado, né? É pesado a sua história. Mas, de onde você tirou essa força, Emerson, pra falar, não, eu não vou me fechar, eu quero trazer vida pras pessoas? Porque é o que você traz no seu trabalho, é vida pras pessoas, né? Sim, sim. De onde você tirou isso? Da mesma energia, né? Que quando eu decidi que, pra enfrentar o pânico, eu tinha que morar sozinho. Como que foi isso? Assim, você, né? Porque geralmente a gente busca os pais, você busca uma proteção. A gente não é mãe dele, coitada, ela deve ter sofrido, hein? Sim. Seu mãe é viva? É viva. E o seu pai também. E o seu? Como é o seu pai? Dona Conceição. Chama Luiz, também. O seu Luiz e Dona Conceição, pelo amor de Deus, olha, como mãe, como mãe, eu sinto pela senhora, porque esse menino não tem juízo, o juízo dele é zero. Porque eu falei assim, eu vou morar sozinha, eu falei, você não vai. Eu falei, não, eu vou morar sozinho. Tadinha. E fui morar sozinho. Mas por que você tirou essa conclusão? Da onde? Porque eu tinha que enfrentar o medo. Que se eu ficasse onde tivesse muita gente, eu não ia conseguir enfrentar, né? Eu tinha que tirar força. Isso é muita coragem que você teve. E da mesma forma, quando eu decidi fazer o projeto, eu falei, eu morava num bairro de periferia que você via muita gente na rua, muita gente desocupada, sem alguma função, sem alguma atividade na vida. E eu falei, não, vamos fazer a diferença, vamos melhorar o bairro, vamos plantar árvore, vamos cultivar, né? É tão bom você cultivar, cultivar hortaliça, plantas, o que seja, cultivar amizade, né? Então, você já começou assim. Quando você mudou, você já estava com essa ideia em mente. Isso, aí eu decidi fazer isso, eu conheci a proprietária da Grosseres, né? Aí eu perguntei, como que eu faço para levar um projeto para a empresa? Ah, você tem que falar com assistente social, lá eles vão analisar, vamos ver se é possível. E foi assim feito. Coloquei no papel a ideia, mandei, aí veio a resposta que sim. Ai, que legal. Que estavam ali comprando a minha ideia, né? Iam ajudar no projeto. O projeto deu certo, graças a Deus, né? E foi bacana. Ah, pode voltar, né? Pode. Avisando aqui, então, ó. Pode. Marcão, grava aqui, ó. Vitor, Guilherme lá da Grosseres, o pessoal todo da Grosseres. Aí, imagina do dedo verde aqui. Sim, tá voltando. Luciana e tudo mais, ó lá. Estamos aqui, ó. Vitor aqui. Outras empresas também. Outras empresas todas, né? Da onde vier ajuda. Posso falar alguns nomes aqui? Pode. Tigre. Pode. Aqui, ó. Dá um cuidado aqui. Whirlpool, Brascaba. Gente, vamos ajudar porque é importante, exatamente. Não, eu acho que todo mundo tem que abraçar quando a causa é boa, né? Sim, sim. Precisa. Eu acho importante, né? Eu acho que se você faz o bem, ele vira o bem e vai se multiplicando. Claro, claro. Você muda. E um vai ajudando o outro. É progressão geométrica, né? Sim, sim. Aquela coisa que se espalha, né? Isso. Essa é que é a ideia. E hoje você trabalha, você tem sua profissão assim que você trabalha, você vive disso? Hoje eu trabalho de motorista de aplicativo. Daí que você tira a sua renda. Sim, que eu tiro a minha renda, né? Entendi. E o projeto, eu comecei agora a captar, comecei a mandar o projeto para algumas empresas, algumas já, infelizmente, falou não, né? Mas eu tô no aguardo. Não, vai dar tudo certo. Se aquela que não recebeu a proposta, pode procurar, que eu encaminhe. Isso, exatamente. Não, e outra vez, depois de tudo que você passou, você vai ter a ajuda que você precisa. Vai, com certeza. Tenho dúvida. E vem cá, só conta pra gente, porque nós estamos, assim, já aqui, estourando. Você fez uma cirurgia, você falou que tinha 7 centímetros. 7 centímetros? É isso. É isso aqui. Quase a caneca aí, ó. Exatamente, gente. É um pé no asfalto e um na guia. É uma distância, é uma diferença grande. Vai lá, tu não fazia o teste. A pessoa leva no humor, é a melhor coisa do que é. Mas vai lá, vai lá por um pé no asfalto. É um pé na guia e um pé no asfalto. E daí você fez três cirurgias? Três, uma por mês. Ele encerra o seu fêmur ao meio, coloca um fixador de Wagner. Em vez de você colar o osso, você vai separar ele. Um milímetro por dia. É, ele vai e dói. É aquele aparelho que você tá apertando, né? Aquele redondo. Não, não é a gaiola. Ele é uma barra externa. Ah, barra. Chamada fixador de Wagner. Só jogar lá no Google que vocês vão ver o que é. Aí tem dois ferros que entram e é parafusado no seu fêmur. E o fêmur encerrado ao meio. Nossa, que dor. Então você afasta um milímetro por dia. Por dia? É muita coisa. Aí quando der os sete centímetros, para-se de... De puxar. De ajustar. De gerar. É virar lá a rodinha. Aí ele começa a criar igual uma teia de aranha. O osso, né? Aí formou aquela teia, ele vira um calo ósseo. Formou um calo ósseo, eles colocam a placa, né? Aí é parafusado. Então eu passei por esse processo. Aí o médico falou assim, Emerson, quando você chegar a uma certa idade, você vai ter que pôr uma prótese total de quadril, né? Aí morando em São Paulo, e na época eu não tinha essa noção de PCD, também. Eu levava uma vida normal, pegando o peso, subindo, descendo a escada. Ai, pronto. Achatou a cabeça do fêmur. Ai, gente. Aí foram quatro anos tomando morfina e esperando uma prótese total de quadril. Que dor. Porque eu devia doer pra caramba. Sim, fiquei dois anos em São Paulo. Aí minha família falou assim, Emerson, vem para Rio Claro, a fila é menor, né? Eu chego em novembro de 2019, em Rio Claro. Dezembro chega o Covid. Meu Deus do céu. Não conseguiu operar. Eu estou falando. Dois anos depois. Aí eu coloco... Você ficou mais com esse tempo com dor. Então foram mais dois anos ainda aqui em Rio Claro. Então somando foram quatro anos. E aí você operou? Operei. Aí colocou, tá tudo bem agora. Sem problema. Porque eu vi você chegando, você não manca agora. É, normal. Hoje eu tenho a prótese total lá do esquerdo. Que bom que deu certo. Alguma coisa. Demora, mas demora você sai. Não, mas vem a colheita, vem a colheita. Você tem muita coisa para agradecer, eu acho simples. E para passar também para as pessoas. Eu queria muito agradecer também a Laura por ter indicado você aqui. Você já participou de matérias aqui com o jornal. Até agora no aniversário da cidade, você também falou do seu projeto no jornal e tal. Então aí foi muito bacana. Queria te agradecer também por estar aqui com a gente. Muita por sua coragem, a sua força. Porque isso, para mim, é muita superação para a minha cabeça. É. Porque só às vezes da gente fazer uma cirurgia, ficar quatro anos, isso já é uma superação. Fora o resto que ele passou, que para mim, eu não consegui processar ainda. Calma, mas você processa. Esse ele processou, né? Não. Duas vezes? Mas assim, é muita coisa, né? Sim, sim. Então... Sua pergunta? É. Então... Então... Eu tô... É que eu faço? Pode fazer, amiga. Qual é? É uma pergunta que ela sempre faz, só que ela não tá em condições. Não, eu tô, mas eu tô processando. Qual é a mensagem, Emerson, que você passa para as pessoas depois de tudo que você viveu? É. Entendeu? E que hoje podem estar se lamentando, ou sem sentido para viver, ou se achando desesperado. O que você passa para essas pessoas? Qual é a mensagem do Emerson para essas pessoas? Eu, como você disse aí, eu já passei pelos todos os... Muitos. Elementos, né? Sim, exato. Não é verdade? É. Mas no final das contas, o que eu sempre falo, a gente faz o que dá para fazer hoje, o que não dá, a gente não faz. O que eu tô aprendendo hoje, porque eu sou um sagitariano, então é tudo para amanhã, é tudo agitado. Então, eu tô tendo que aprender dessa forma. Tem coisas que a gente consegue resolver hoje, tem coisas que a gente não consegue resolver. Então, paciência. Tá tudo bem. E tá tudo bem, e a vida segue. Amanhã eu resolvo o que dá para ser resolvido. E a vida vai continuando, né? E vamos ser sempre luz onde houver escuridão. Perfeito. É, essa é a mensagem. Que linda. Nossa. Ai, obrigada. Não terei o que falar. Não. Só te agradecer muito por você estar aqui hoje. Muito mesmo. Por você estar abrindo o seu coração, por você estar dando uma mensagem de esperança, de fé, de acreditar no futuro, de acreditar nas pessoas. Isso. Que as pessoas são boas, e por isso que você tá ajudando, por isso que você tá com esse teu projeto. Sim. E com certeza a fé aí que você tem, você falou que você é kardecista. Sou kardecista. O peso gigante que você tem nessa fé, e você nunca questionou Deus. Às vezes eu pergunto, você questionou por que comigo? Eu nunca questionei Deus. Que também me perguntaram, se hoje o Laerte estivesse aqui na sua frente, qual pergunta você faria? Eu ia fazer. Por quê? Porque eu, né? Por que ele fez isso, né? O que levou ele a fazer isso? Qual que era o motivo dele fazer isso? Né? Tem que ter alguma explicação. E como espírita, a gente entende que são os karmas. Sim. As nossas vidas, a minha vida, a vida dele, a vida daqueles que se foram, acabaram se cruzando. Talvez era pra ele ter uma segunda chance em fazer diferente, e ele optou não fazer. Porque Deus deu ele o direito de escolha. Um milagre, né? Né? Ele podia ter feito diferente, mas ele optou não fazer. Uhum. E então, são essas questões. É... Então, essa é a pergunta aqui. Talvez, se ele estivesse, eu perguntaria a ele. Mas, a Deus, eu nunca tive nenhuma revolta. Então, você sempre teve esse entendimento que... Entendi. Né? Que legal. Eu aceitei meu caminho e estou tentando fazer o melhor que eu posso, da forma que eu posso. É, e agora, modificar tudo isso aí dentro de você pra trazer luz pras pessoas. Sim, transformar. Aquilo que fez dor, que foi dor no passado, e virar luz hoje. Como a oração de São Francisco de Assis, né? Sim, sim. Que a gente seja alegria, seja, né? Luz. Uhum. É amor. É isso. Sim, sim. Que legal. Você tem o Instagram pra gente falar aqui? Tenho, tenho sim. É emersonluizconze. Sete e nove. Sete e nove. É isso aí. Obrigada. Emerson, obrigada de coração por você estar aqui abrindo seu coração com a gente. Um beijo pra dona Conceição. E pro seu, Luiz. 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 Olha, eu não imagino o que vocês passaram, mas assim, vocês com certeza criaram um filho muito do bem, muito querido, que tem uma cara ótima, não tem cara de menino ruim, não tem, não devia ter sido feito. Um sorriso bonito, né? E merece tudo. Toda a felicidade do mundo agora, Emerson. Obrigada, Luiz. Eu que agradeço. A vocês todos, continuem seguindo a gente no Instagram, TikTok, Facebook, todas as mídias sociais do JC Rio Claro. Aline Magaceron, Mônica Buteri, Emerson Luiz, com o Z, sete e nove. Quarta-feira, às dezenove horas, semana que vem, estaremos aqui de novo. E o Emerson aqui se despede de vocês também. A gente está tudo meio passado, mas foi bacana. Obrigado, gente. Tchau. Tchau, tchau. Quarta-feira que vem. Tchau, gente. Tchau, tchau.